Olá, boa tarde! Nós estamos começando o Rosário da Vida, muito obrigado! Obrigado porque você abriu a porta da sua casa, do seu coração, para a gente estar com você. Esse é o nosso encontro com Nossa Senhora, que nós temos todos os dias, ao meio-dia, meio-dia em ponto, a gente se encontra aqui. Para quê? Para a gente oferecer essa rosa de amor para Nossa Senhora. É uma rosa de amor, o rosário para Nossa Senhora, um monte de rosas, agradecendo a Deus. Esse carinho de mãe que ela tem por nós. E olha, eu quero que você participe comigo, eu quero que você participe comigo, sim, participe comigo. Entre no site da Rede Vida agora, www.redevida.com.br E você vai se inscrever como membro da família Rede Vida. E vai rezar comigo aqui. Ou então você passa o e-mail, rosariodavida.com.br Ou então, se você preferir, liga para a gente, 0 operadora 11-2202-8432. Aí você vai colocar suas intenções, você vai ser membro da família Rede Vida, para nos ajudar a evangelizar cada vez mais. Tá bom? E olha que interessante, hoje é dia de um santo tão querido, hoje é dia de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, aquele que desposou a pobreza. Ou seja, ele abriu mão de tudo, dinheiro, de todos os luxos, para quê? Para que ele fosse totalmente de Deus. Sabia? São Francisco busca a pobreza para ser totalmente de Deus. E nós vamos rezar por todos os franciscos e franciscas hoje. E eu quero rezar nessas intenções também. Quero lembrar aqui, olha, deixa eu pegar dois nomes aqui, ó. Elza Basile, de São Paulo, rezando, pedindo pela saúde por toda a família. E também a Ana Paula da Silva Andrade, de São Paulo, rezando por saúde. Além desses dois nomes aqui, nós colocamos também, no coração de Deus, essas intenções. Lembra, mande seu nome, entra aí nos contatos que eu falei, manda seu nome para a gente colocar aqui, tá certo? E nós vamos, nesse momento, apresentar a Nossa Senhora, a nossa oração. Deixa eu lembrar, eu quero lembrar também da Dona Ivone, lá de Caraguatatuba, lá do Barranco Alto. E também, reza esse texto pela Cristina Quechichian. Deus abençoe para que ela seja forte nesse momento aí, que ela está passando. Deixa eu te dizer, nós vamos rezar nesse momento, apresentando a Nossa Senhora as nossas intenções. Nós vamos rezar, apresentando nesse momento as nossas intenções. E eu queria que você, que você pudesse, nesse momento, apresentar a sua intenção de amor. Porque não se conhece ninguém que tenha pedido a Nossa Senhora e não tenha sido atendido. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de ver julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria, esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós rezamos os mistérios dolorosos. E o primeiro mistério doloroso que nós contemplamos é a agonia mortal de Jesus ali no Horto das Oliveiras. E eu vou rezar esse primeiro mistério com a Ângela de Toledo Martins de Bauru, São Paulo. Boa tarde, Ângela. Boa tarde. Seja bem-vinda, vem. Obrigada, igualmente. Deus abençoe muito você, viu, Ângela? Muito obrigada, igualmente. A gente está rezando junto. E eu queria saber as intenções para que a gente pudesse rezar junto com você. Para a saúde, paz e luz na família. Sim. Pela Legião de Maria de Bauru e pela Rede Vida. Que bom, obrigado, vem. Vamos rezar com fé assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, Ângela. Deus abençoe muito você, viu bem? Obrigada. Deus abençoe. No segundo mistério da dor, nós contemplamos a flagelação de Jesus. Nesse segundo mistério, eu vou rezar agora com a Yolanda Pacheco, de São Paulo. Boa tarde, Yolanda. Boa tarde, Padre Juarez. Seja bem-vinda, viu bem? Muito obrigada. Deus abençoe muito você. Eu quero que você coloque as intenções para a gente estar rezando junto, Yolanda. Pois não, vamos rezar em ação de graças por todos os benefícios, pelas necessidades da igreja e do mundo, pela família redivida e que São Francisco nos ajude a amar a pobreza e valorizar a graça. Amém. Que beleza, que bonito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito obrigado, Yolanda. Deus abençoe você, viu bem? Muito obrigada. Amém. No terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Flora Barreto da Silva, de Guaranésia, Minas Gerais. Boa tarde, Flora. Boa tarde, Padre. Seja bem-vinda, viu, Flora? Muito obrigada. Que bom que a gente está rezando junto, né? Ah, estou muito feliz, Padre. Eu também. Eu queria, Flora, que você colocasse as intenções para a gente rezar junto. Ô, Padre, eu quero rezar, pedir em especial para o meu neto, que está com 13 anos, ele teve uma paralisia cerebral e está precisando das graças de Deus e Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir, com certeza. E por toda a minha família, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, sobrinho, sobrinho neto, cunhado, cunhada, e em especial também para o Senhor. Obrigado. Obrigado mesmo, viu bem? Então vamos rezar com muita fé, com confiança, entregando aí, viu? Nas mãos de Jesus e de Nossa Senhora. Está bom, Padre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. A ligação caiu, mas nós vamos retomar a ligação e vou continuando, tá bom? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Flora, teve um probleminha na ligação, mas... Ai padre, caiu a ligação, caiu a linha. Mas não tem problema, tá bom, bem? Mas eu tô feliz do mesmo jeito de poder falar com o Senhor, padre. Obrigado, e o que importa é que nós rezamos com você. É verdade. Bom bem, Deus abençoe. O Senhor entrou na minha casa, né padre? Abençoando com certeza, viu? Amém. Deus abençoe. No quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa do Calvário. E eu vou rezar esse quarto mistério doloroso com a Inalda Malvina Alves, de Venturosa, Pernambuco. Oi Inalda, boa tarde Inalda. Boa tarde, padre. Que alegria, tá rezando com o Senhor. Que alegria a gente tá junto, viu Inalda? Deus abençoe você, bem. O Senhor tá bem. Amém. Eu da família rede de vida. Que bom, que bom. Eu agradeço muito, viu? Eu queria pedir, Inalda, que você colocasse agora as suas intenções. As minhas intenções é pela família, pela minha irmã Ivanete, que Deus dê saúde a ela. E pela minha filha Rosneide, meus netos Adson, Hérda, Maria Dayara e todos... Com certeza. Toda a minha família. Com certeza. Vamos rezar então, Senhor. Pelo Pai da comunidade. Ah, isso mesmo, isso mesmo, tá bom? Isso mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixe cair em tentação, mas livra-lhes do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e em sempre. Amém. Oi, Inalda, muito obrigado. Deus abençoe você, Inalda. Obrigado eu, padre, de estar aqui rezando com o Senhor, ouvindo o Senhor na Rede Vida, na televisão. Que bom, que bom, Deus abençoe, viu? No quinto mistério, no quinto e último mistério, nós contemplamos a crucificação e a morte de nosso Senhor. E eu vou rezar esse mistério com a Maria de Matos, de São Paulo. Boa tarde, Maria. Oi, Maria. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe você, viu, bem? Boa tarde, Maria. Boa tarde. Isso. Olha, eu vou pedir a você, você vai abaixar a televisão e vai me escutar pelo telefone, tá bom? Boa tarde. Tá certo? Então, Maria, eu quero que você coloque agora as intenções para a gente rezar com você. Oi, Maria. Oi. Ó, me escuta pelo telefone, não escuta a televisão. Eu estou escutando. Oi, no telefone, não escuta a televisão, não. Pelo telefone. Certo. Isso. Coloca as intenções para a gente rezar com você, bem. Certo. Estava a televisão, apaguei e estou rezando por um telefone. Isso, por um telefone, comigo. Só escutando no telefone. Certo. A gente quer rezar com a senhora, mas eu quero que a senhora diga para a gente quais as intenções que a gente vai rezar. As intenções da minha família, da minha casa, dos meus filhos, meu marido, as minhas empregadas e por mim, principalmente. Isso mesmo. Para todas as famílias e para o Padre Juarez. Obrigado. Para o Padre Marcelo. Isso. E por todos os Padres do mundo. Obrigado. Que bom, bem. Vamos rezar, então, com muita fé. Senhor, olha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos vai hoje, por nós, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que é o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, seja agora e sempre por séculos e séculos. Amém. Oh, Dona Maria, Deus abençoe muita senhora, viu bem? Muito obrigado a nós todos, Deus abençoe muita saúde e paz. Amém. Vamos coroar a Nossa Senhora agora, chamando-a de Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos vouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito, o fruto do vosso ventre. Oh, clemente, oh, piedosa, oh, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Gente, eu quero agradecer muito a você. Vou dizer uma coisa para você. Eu duvido que você não será atendido quando se reza com devoção e amor o Santo Terço. Tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza. Sabia? Tenho certeza disso. Por isso eu convido você todos os dias aqui ao meio-dia na Rede Vida. Quero lembrar, hein? Vamos fazer com que a Rede Vida seja cada vez mais esse lugar de evangelização. Faça parte da família Rede Vida. www.redevida.com.br rosariodavida.com.br É o e-mail que você vai mandar para a gente, para rezar com a gente. Ou então liga agora, o pessoal está tudo esperando a sua ligação. É, 0 operadora 1122028432. Vamos embora. Mas eu quero lembrar você, eu vou estar em Pirpirituba, sexta-feira, à noite, fazendo um show lá em Pirpirituba, tá bom? Pirpirituba fica na Paraíba. Então, Pirpirituba, sexta-feira, agora, à noite, tá bom? Vou estar fazendo show aí com vocês. Obrigado a vocês. Obrigado. Deus abençoe. Amanhã, ao meio-dia, aqui na Rede Vida, que Deus possa abençoar você pela intercessão de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim.